DJ e o Wizard, o bruxo das aqueirinha Se quiser tocar, toca Se não quiser tocar, escuta NPSS lançou mais uma Caralho, filha da c... Vem com DJ e NPSS Que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard Que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca Sem nem te preocupação Ele te bota Soca, 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 soca sem nem que preocupasse Depois do bailão Você vai ir pra minha dita Soca, 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 soca na buceira Só, só, só... Só que o som tem nada Só que a gente volta Só que a senha Sem muito que preocupação Eu meعreti Só que a senha Sem nem te preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha deda Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 so